Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley, mesma roupa, porque eu acabei de fazer o outro aí falando sobre o DJ Ives. Mas enfim, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que o Wesley Safadão tem problemas de saúde e desabafo nas suas redes sociais. Também vou mostrar pra vocês que Túlio Milionário voltou a beber cachaça na bota, rapaz, é muita coragem. Mas antes do meu assunto, eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo Túlio Milionário. Como vocês sabem aí, ele ficou nacionalmente conhecido com a música Dançar Forró Beijando. Ele ia lá no show lá e começava a beijar as mulheres, deu alguns problemas, mas aí veio a pandemia, não teve show e aí não teve como o Túlio Milionário dançar forró beijando, né, rapaziada? E agora, moda da vez, como vocês sabem, antes da pandemia, ele já fazia e agora ele voltou novamente a beber cachaça na bota, algo que chama bastante a atenção. E assim, aqui pra nós, velho, eu não tenho essa coragem não, vai beber cachaça com chulei lá longe. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Túlio Milionário bebendo cachaça na bota. E aí você teria coragem de beber cachaça na bota com chulei, você é doido, é muita coragem, velho. Mas enfim, rapaziada, a notícia que eu resolvi mostrar pra vocês é que o Wesley Safadão tá com alguns problemas de saúde, onde, segundo o cantor, tá com secreção na garganta e ele tá impossibilitado de fazer algumas coisas. Eu vou mostrar aqui os stories que ele deixou lá no seu Instagram. Meu Deus, meu Deus, não tá aguentando mais ficar aqui, gente, deitado, sem fazer nada. Na verdade, fazendo o possível pelo WhatsApp aqui, escrevendo, falando o mínimo possível. Garganta ainda arranhada, garganta inflamada, muita secreção, acordei hoje com muita secreção. Faz muito tempo que eu não me lembro, viu, de ter ficado assim. Muito tempo mesmo. Muito ruim. É ruim porque só dói quando engole a saliva, né, quando a gente tá com a garganta inflamada e fechada de equitar. Isso é o que é o ruim. Vai dar certo. Semana importante, semana de DVD. Vai dar certo. Pois é, rapaziada, muito complicado os problemas de saúde aí. começaram a acontecer com diversos cantores. Vale a pena ressaltar que recentemente eu trouxe ele falando de Felipe Amorim, Cristiano Neves, e agora o Wesley Safadão. Desejo muitas melhoras aí pra ele, que ele volte logo, logo aí, porque é muito complicado essa situação. Logo a garganta, velho, é a chave principal do cantor, a ferramenta do cantor. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo rápido aí pra vocês. Muitíssimo obrigado por vocês assistirem até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Não se esqueça de assistir o videozinho que tá aparecendo aqui, porque eles são muito interessantes. E com certeza você vai gostar demais. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.